A aproximação da comunidade de Alcântara com as atividades aeroespaciais é fundamental para o avanço socioeconômico da região. Foi o que levou à realização do projeto Cientistas de Alcântara, realizado pelo programa de pós-graduação em Engenharia Aeroespacial da UFIMA. A ideia é cultivar uma educação que atenda às demandas locais do povo alcantarense, mas que também possa projetar novos cientistas nascidos no lugar onde está instalado o centro de lançamento mais próximo da linha do Equador. Ela é uma iniciativa da Universidade Federal do Maranhão, junto com a Agência Espacial Brasileira e a ONU, que busca, pela iniciação científica, aproximar as tecnologias aeroespaciais para as crianças de Alcântara, tanto do Fundamental 2 ao Ensino Médio. Uma das metas do projeto foi a criação de objetos de aprendizagem, recursos pedagógicos que transformam conteúdos complexos como agricultura, química, matemática e astronomia em instrumentos lúdicos para facilitar o entendimento. Todo esse material foi concebido no Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial que fica aqui no campus da UFMA, em São Luís. É nesse lugar que estudantes de várias áreas do conhecimento se reuniram para produzir recursos educacionais, como livros, gibis, jogos de tabuleiro e até mesmo jogos digitais, que serão utilizados em escolas de ensino fundamental e médio do município de Alcântara. É muito gratificante participar do projeto, porque eu meio que me vejo neles também, porque a gente sempre tenta empoderar aquelas crianças, para mostrar para elas que elas podem e devem se sentir capazes. E eu brinco que o nosso sonho é que um dia, daqui a alguns anos, a gente vai encontrar uma criança lá, já crescida, como diretor do centro de lançamento. No entanto, esses materiais estão disponíveis apenas no laboratório. A falta de recursos está dificultando a impressão e distribuição. A gente entendeu que a gente deveria fazer coisas e ações em que até mesmo professores da universidade não tenham realizado. Então, o que a gente fez? A gente entrou em contato com a Inospace, a empresa coreana, entrou em contato com a empresa brasileira da Payon, para que a gente pudesse fazer o primeiro lançamento, participasse do primeiro lançamento Orbital, que vai acontecer em 2025, e também com o satélite Orbital. Então, todos esses custos, eles não necessariamente estavam todos previstos dentro da carta corta. Além disso, também, a gente previa a questão de compartilhar os materiais educacionais de forma digital. Mas a gente viu a necessidade também de fazer esse livro, de ir atrás de recursos para impressão desses livros e também todos esses materiais, para que as escolas pudessem receber todos esses recursos de uma forma física também, já que em alguns lugares a gente tem dificuldade de acesso à internet e computadores. Outra meta do projeto, ainda em andamento, é a construção e o lançamento de um satélite como esse na órbita da Terra. O objetivo é que os alunos de Alcântara construam os próprios artefatos e os lancem no espaço. O projeto foi dividido em 12 etapas, a gente já está encerrando a décima fase e a primeira e segunda etapa a gente fez uma escuta qualificada. Antes da gente dizer o que a gente ia fazer lá, a gente precisava escutar eles, os alunos, os professores e a comunidade em geral, até porque o projeto é para eles. Então a gente fez uma escuta e viu o que era que eles queriam aprender. Então eles falaram que queriam aprender sobre agricultura, psicultura e como a engenharia era espacial, a área era espacial, podia ajudar eles nisso. E aí incluindo os alunos, eles falavam que queriam adentrar na área da computação, da robótica, da programação. Então a gente uniu a agricultura, psicultura, problemas ambientais que estão em toda parte, unido com os satélites e a programação. Então o nosso projeto é isso, unir todas as áreas. Outro plano é que os alunos coloquem também dentro desses satélites algumas mensagens que poderão ser ouvidas de qualquer lugar do mundo por outros cientistas. Um exercício que pode fazer brotar nos pequenos alcantarenses a vontade de se tornarem no futuro grandes pesquisadores do espaço. Muitos deles falam que eu nunca tive a oportunidade de estar num projeto desse e mostrar para eles que eles podem participar também, que a alcântara é deles, que a base é deles. Então isso dá incentivo. Quando a gente pergunta o que vocês querem ser quando crescer, agora eles falam que eu quero ser engenheiro espacial, eu quero trabalhar no CLA, eu quero trabalhar na Força Aérea. Então isso está dando esse incentivo para eles a querer estudar, a querer crescer e não ficar só naquilo que é dito para eles, que eles não podem, mas agora eles podem. Um, dois, dois, três!